Rapaziada, eu não queria falar isso, mas eu sou o Edward do Crepúsculo e eu posso provar. E fala rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês a final da Taça da Liga, porém hoje não vai ser do futebol, hoje vai ser do futsal. Nédito aqui no canal, pela primeira vez cara, então você já deixa o like aí, não fica enrolando não cara. Vamos reagir a final entre o Sport e o Benfica, os dois maiores clubes de Portugal e do mundo ali também brigando entre os melhores né. Um chegou na final da Champions, o outro saiu na semifinal, perderam pro campeão, então tá valendo. Pelo visto foi um jogão, porque acabou 4x3 pro Sport, então parabéns ao Sport, mas vamos ver o vídeo primeiro aqui, porque 4x3 vai ter sido um baita de um jogo. E outra rapaziada, como de costume eu sempre coloco a camiseta do time que ganhou o Clássico, o Derby aqui nos vídeos, mas dessa vez eu não vou colocar porque tá muito frio véi. Tá muito frio, esse dia eu tava fazendo 4 graus aqui de manhã e eu tava indo trabalhar de moto. Oi Jesus. Então eu tô com a camiseta aqui do Sporting do lado, mas eu não vou colocar ela não porque tá muito frio, tá muito frio. Conta aí, na região onde você tá morando, tá calor ou frio? Eu quero saber, então deixa aí nos comentários aí, já aproveita já. Então bora ver a final, eu vi que é pelo canal 11 né, direto da TV de Portugal, então eu tô torcendo pra não dar direito autoral. Vamos torcer pra não dar, por favor, no canal 11, deixa aí véi, deixa por favor. Eu vou tentar colocar o vídeo pequeno aqui pra vocês e vou tentar inverter a imagem pra ver se não dá direito autoral, tá rapaziada? Então a imagem do vídeo vai tá invertida, do que a gente vai assistir, eu vou deixar ele pequenininho o vídeo aqui. Você que tá assistindo o React, provavelmente já assistiu o jogo ou os melhores momentos, então você já sabe mais ou menos como que foi o jogo. Então é mais importante a reação, né meu parceiro. Vamos torcer pra não dar strike, tá? Se vocês não tiverem assistido esse vídeo, é porque deu... ah, mas aí eu vou falar o quê, né? Aproveitar pra agradecer aqui no começo do vídeo aos dois membros aí do canal atualmente, que é a Maria Naninha e o Fábio Aguiar. Muito obrigado a vocês dois de coração mesmo. Se você puder e quiser, rapaziada, vire membro do canal, botãozinho azul do lado de inscrever-se aí. Qualquer opção que você virar lá vai ajudar muito aqui e eu vou sempre tentar agradecer no início dos vídeos aqui vocês, beleza? Quem sabe futuramente eu faço um grupo pra gente trocar uma ideia, não sei em qual rede social, mas eu ainda vou fazer isso ainda. O canal que a gente vai assistir é do Futsal Profissional, o link vai estar na descrição aí, o vídeo que a gente vai assistir. Mas é do canal 11, né, da TV de Portugal. Então vamos lá, tá nos 15 segundos já, porque ele falou alguma coisa no início ali. 3, 2, 1 e gol. Vamos ver. Que isso? 10 segundos 1x0 já? Que isso, meu parceiro? Tô tomando meu cafezinho. Caraca, velho, 10 segundos 1x0 já. Lembrando, rapaziada, eu não assisto tanto futsal assim, tá? Mas eu admiro demais, porque é muito frenético. 10 segundos já foi 1x0, né? Acho que ia estar explícito aí. Caraca, a bola foi parar lá no Porto, lá, velho. Pô, esse goleiro do Benfica eu acho um monstro, hein? Eu acho que o goleiro do Sporting era ex-Corinthians também, né? Se eu não me engano é ele ainda. Caraca, velho. É o Guita, é Guita, é ex-Corinthians. É ele mesmo? Quase que ele fez um gol, né? Um lance atrás do outro é perigoso, velho. Pelo amor de Deus, aguenta aí, rapaziada. Gol. Caraca, meu parceiro. Caraca. Guita, bom, Guita. Eu gosto do Guita porque era do Corinthians, né? Olha lá, goleiro ali, ó. Ó, meteu o golaço. Caraca, meu parceiro. Que jogo, ó. André Souza. Guita, dama bastante Benfica, hein? Olha o contra-ataque. Ai, ai. Tá, meu Jesus amado. O cara tá escorregando até agora, velho. Golaço. Nossa, ô, eu tô falando, velho. Eu não assisto muitos jogos de futsal. Vou tentar assistir mais. Mas, cara, os dois goleiros desses times é magnífico. O Guita e o André Souza é muito bom, velho. Pelo amor de Deus. Ó. Caraca, velho. Nossa, foi gol contra? Que dó do cara, velho. 2x0, Sporting. Eu acho que foi gol contra. Ó, a torcida. Com certeza que pegou no Caridus. Deixa eu ver o replay. Eu acho que foi gol contra. Não deu pra ver. Nossa, que golaço, meu parceiro. Que golaço. Ô, gol de fora da área. Gol longe, assim, no futsal. É difícil. É difícil, cara. Porque é pequeno o gol, né? O goleiro cobre o gol inteiro. Nossa, mais um gol. Rocha. Caraca, meu parceiro. Ô, futsal incrível, mano. Nossa, aqui, ó. Toma. Toma. Pivôzão. Caraca, golaço. Foi lá no V, velho. A torcida também, ó. É, a torcida dos dois em peso no barco. Enfim. Opa. Ninguém na... Deixa ninguém na... Caraca, chega e sai gol. Tá pro meio tempo 2x2. Já pro meio tempo jogão, hein? Será que o Benfica virou o jogo, mano? Opa, contra-ataque? Não, não, não. Além dos caras serem muito bons, os caras vem... Chega assim, né? Porque, porra, é derby, né, velho? Nossa, recuou. O cara foi bater pro gol, recuou. Intervalo. Primeiro tempo, 2x2. Muito bom. Que isso, começou já mal ali. Foi gol. Benfica virou o jogo. Caraca, meu parceiro. 20 segundos? Caraca, velho. Gol de cabeça, velho. O futsal. Eu não assisto muito, mas eu acredito que seja um dia difícil, velho. Olha lá. Mas no Guita vai fazer um gol, né? Não é possível, cara. O cara tá toda hora no ataque. Que goleiraço do Benfica, velho. Cara, imagina os torcedores, velho. O jogo vira... Abre 2x0, depois os caras viram. Foi gol ou não? Não? Caraca. Olha que passo. Fez tudo. Na hora de finalizar é ruim. Ixi, vai perder a bola. Vai perder a bola. Tá pega, meu irmão. O jogo tá quente. Nossa, velho. No V. Cara, que jogo, velho. Não tem impedimento, tem gol. Toma. Então toma. Falta 11, 12 minutos praticamente. 3x3, cara. Que baita de jogo, velho. Fortunista, né? Bateu nele. Ele nem queria bater, não. Olha lá. Nem esperava. Ixi, é briga, briga, é briga. O jogo é quente, velho. Eu não sei se vocês estão brigando. Estão querendo se abraçar. Brincando. Opa, esse é brasileiro, Arthur. Caraca. Eu nem sei se... Eu sei que o Guita é BR. Esse Arthur é agora, mas eu não conheço muito não o brasileiro que joga lá. Sexta falta, o que acontece? Eu não sei. Ah, bola direto, né? Eu já avisei. Eu não entendo muito de sal. Tô prendendo. Sporting tá quase fazendo... Ah, depois daquele lance lá, eu não esperava esse gol. Olha a torcida. Deixa eu ver. Nossa, num lateral ali, velho. Olha. Olha que passe, cara. O jogo foi quente, hein? Bom, vou dar pausa aqui, porque o jogo acabou 4x3 mesmo. Não vou ver o finalzinho. Provavelmente deve ter sido bem quente ali o final, né? O Sport abriu 2x0. O Benfica foi lá, empatou, virou. E tomou a virada de novo. Cara, que jogaço. Parabéns ao Sport aí pelo título. A taça da liga, cara. É que nem eu falei, rapaziada. Eu não assisto futsal. Eu preciso acompanhar mais. Só que eu acho muito incrível, velho. É um lance atrás do outro. Tipo, todo lance é perigo de gol. É um negócio tenebroso, velho. Eu falo isso em todos os vídeos, porque... Eu sempre me surpreendo. Eu acho que é até legal assistir poucos futsal, porque... Quando eu vejo aqui no canal, eu fico meio sur... Eu fico... Eu fico... Alegre. Eu fico surpreso com lances. É assim que eu acho que quem acompanha toda vez... Não fica, né? Mas, cara, que jogaço. Os dois times é monstruoso. Eu fiquei um pouco triste, porque nenhum dos dois conseguiu ganhar a Champions League. Mas tá bom, né? Vai mostrar que os dois times é tenebroso. Um chegou na final, outro na semifinal. E que jogão, que jogão. De igual pra igual, cara. Os goleiros dos dois times são incríveis. Parabéns aos dois times. E torcedores de Benfica e Sport, cara. Vocês têm duas muralhas aí no gol. O Guita eu já conhecia, por causa que era do Corinthians. Eu já deitava aqui no Corinthians, já. E o André Souza. Eu assisti o Benfica versus Barcelona. E aí eu vi o goleiro do Benfica, mano. O cara jogou muito. Aí eu comecei a acompanhar ele ali também. Então, os dois goleiros, cara. Incrível. Foram os jogadores ali de linha, né? Por isso que eles são times... São entre os melhores do mundo, os times, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo não bloqueie no mundo inteiro. Igual geralmente acontece quando é vídeo de canal de TV de Portugal. Porque é bem rigoroso os caras lá. Vamos torcer pra que não dê nada. Provavelmente eu vou ter cortado em alguns momentos o vídeo. E ele vai estar inverso aí pra vocês, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui!